Olá meninas, olá meninos! Eu tô muito feliz com o sucesso que o casamento versus namoro fez Namoro versus casamento Aqui no canal Penteado para Meninas E vocês pediram, e aí está o Namoro versus Casamento 2 Dá gostei, vocês pediram, eu tô fazendo, dá gostei aí pra mim Último capítulo da novela Ai, que lindo! Não sei se ela vai ficar, com quem ela vai ficar Eu tô muito doida pra ver Que era final do jogo hoje, do campeonato Jogo? É que só tô com uma televisão, cê sabe, só tem uma, né? E o último capítulo da novela No intervalo eu assisto, né? A gente assiste assim, quando acabar a novela Aí a gente vê o final Não, se você quiser ver o campeonato, tudo bem, eu posso assistir com você É, torço junto e tudo Vamos ver o jogo? Não, pode ver a novela, a gente no intervalo Ah, eu faço questão de ver o jogo Você quer alguma coisa? Um refrigerante, uma cervejinha, uma coisinha pra comer? Não, não precisa não Não, vou lá na padaria comprar um refrigerante pra você Pode assistir a novela, a gente assiste no intervalo e no final Não, eu faço questão de preparar umas coisinhas pra gente torcer junto Não precisa Não faço questão, prazer Ai, vou lá Fica assistindo aí Já volto, eu vou correndo Já volto Ai, último capítulo da novela Você, cerveja? Que cerveja? 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 É, dele tudo rica Deixa eu ver o final da minha novela Dá esse controle que eu vou ver o último capítulo da minha novela Vamos ver o jogo no bar, então Vai, fica por lá Traste Trabalho igual cão E eu não posso ver o último capítulo da minha novela Vai te catar Ai, que lindo Como é que é? Você vai deixar de sair comigo porque você tem que fazer a hora extra? Opa, chama que não dou, não posso Hora extra? Que hora extra é essa? Tô sentindo um cheirinho de, 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 de mulher É mulher, né? Você vai fazer hora extra aonde? Com quem? Fala? Você não quer casar? Tem que ter dinheiro pra casar Só o que eu quero? Hora extra? Não tô acreditando nisso Com quem você vai sair hoje? Quer saber? Vai embora Some, só me aparece aqui mês que vem Vai Mas pelo menos namorada é assim, né? Briga, a gente põe pra correr Hora extra Deve ser com uma zinha qualquer aí Atrasado Quero ver qual vai ser Desculpa Pode começar a falar Tá atrasado assim? Por quê? Tá falando hoje? Tava com quem? Hora extra, poxa Hora extra com quem? Com aquelazinha? Com chefe Com chefe? Com chefe, tá Eu tô Com aquelazinha, né? Ih, cartão de crédito Você gasta Tá atrasado que paga como? Meu filho Com que eu trabalho aqui dentro de casa? Se eu tivesse trabalhando na rua Se eu tivesse tempo pra trabalhar fora Eu tava ganhando dinheiro Mas trabalho de dona de casa Trabalho de dona de casa É uma porcaria, gente Só trabalha Não recebe dinheiro Ainda tem marido pra ficar reclamando Ah, quer saber? Mal chegou Vem embora Vai Vai Eu moro aqui Quer que vai aonde? Quando era namorada Pelo menos eu podia mandar embora Olha, não tem janto hoje não, hein? Hoje você me traz um tanto de namoro Deve estar me trazendo um presente Oi Oi O que que é isso? Perfume Ai, não precisava Esse perfume é caro Não precisava se incomodar, amor Oi A raiz, você lembra? Ah Era pra comprar esse perfume pra mim Ai Que lindo Me dá-se um beijinho Ai, vem Vem Ganhei Ai Aniversário de casamento Deixa eu tirar essa caneta do cabelo Ai Será que ele tá trazendo presente pra mim? Deve, né? Vamos lá ver Oi 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 Nossa, que presente enorme Que que é isso? Presente Ué, não é presente? Aniversário de casamento? É Deixa eu ver o que é Ai Obrigada, amor Ai, esqueceu Nossa, é grande Que que é isso? Que que é isso, amor? Estranho, né? A coifa da cozinha? Que que é? A coifa da cozinha? Nosso aniversário de casamento Você me traz a coifa da cozinha Pra eu poder fazer mais comida pra vocês de avança Ué Ué Não tava precisando? Não lembrava Não lembrava do nosso aniversário de casamento Vamos lá Gravando Tu tá podretão aí que não pode me dar nada Mulher dele é tudo rica Deixa eu ver o final da minha novela Problema 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 Para de rir, velho Erro de gravação Parou Aí era o que? Que iria? Filha enchendo Coisa do... Aí eu vou assistindo No bar E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração e tchau, tchau